O Igreja O Igreja O Igreja Me faço presente com muito poder Se é grande a batalha posso vencer Sou o campeão dos campeões O Igreja Operando eu quem pode impedir Todo mal por terra vai cair E a paz reinará nos corações Hoje o vaso invocado vai se levantar E o crente apagado vai se acender O pavio que fomega não vai apagar Esse mistério é poder O inimigo derrotado vai ter que sair Pois o fogo poderoso está descendo aqui Abre a boca, glorifica e deixa queimar As brasas sobre o altar Hoje o vaso invocado vai se levantar E o crente apagado vai se acender O pavio que fomega não vai apagar Esse mistério é poder O inimigo derrotado vai ter que sair Pois o fogo poderoso está descendo aqui Abre a boca, glorifica e deixa queimar As brasas sobre o altar Ó Igreja Me faço presente com muito poder Se é grande a batalha posso vencer Sou o campeão dos campeões Ó Igreja Operando eu quem pode impedir Todo mal por terra vai cair E a paz reinará nos corações Hoje o vaso invocado vai se levantar E o crente apagado vai se acender O pavio que fomega não vai apagar Esse mistério é poder O inimigo derrotado vai ter que sair Pois o fogo poderoso está descendo aqui Abre a boca, glorifica e deixa queimar As brasas sobre o altar Hoje o vaso invocado vai se levantar Hoje o vaso invocado vai se levantar E o crente apagado vai se acender O pavio que fomega não vai apagar Esse mistério é poder O inimigo derrotado vai ter que sair Pois o fogo poderoso está descendo aqui Abre a boca, glorifica e deixa queimar As brasas sobre o altar As brasas sobre o altar As brasas sobre o altar Abre a boca, glorifica e deixa queimar Ó igreja Que, glorifica e deixa queimar Abre a boca, glorifica e deixa queimar Obrigado.